Em meio a miséria Aguentei muito bem Como eu era antes do futebol E eu não era ninguém Hello Monkeys, ok Usei esse tradutor pra poder me entender Eu vi vocês Jogarem contra a seleção e conseguem vencer No momento eu sou Jesus e o mundo só fala disso Esse projeto Blue Lock e o mundo ta entratendo Então tecnicamente cês são animais de circo Nada mais e nada menos Desas que cê fez o goitão dela Traga o lagas gal Deixa eu pensar, esse é o palhaço Que entrega a premiação Todo mundo ta entendendo Esse é o imperado daqui Então em cabelo de Beringa para O time vai jogar Os ultimas celas do mundo é do seu reto Eu presumo que cês entendem qual que é a realidade Nós vamos com goki mancada O que eu vou fazer me fala não é uma cesta mas eu vou fazer massacre Foram Executado E segue o que cê tá pensando da sua vida Você rouba a bola de alguém do seu time Seu medo egoísta Você quer roubar meu trono Juro até me arrepiei Você late igual um cachorro Um recado pra vocês Quem achou que vai vencer O Recaz é o Izaguir Tá na hora de escolher Corre você I'm the best I'm the best I'm the best I'm the best Eu apareço e roubo de companheiro Cê tá puto fala sério Eu abenço com dinheiro Mas achei esse roteiro lixo Não soube você ter visto Então empatei o jogo com o meu Só o meu Mas Izaguir o que que é isso Todo esse seu novo estilo Um palhaço me observa Cê tá tentando ser eu Cê tá tentando ser eu Calma Estou na tostida Sei que cê me ama Mas não sei do mesmo Tô sentindo essa doxibilidade em você Renécia acabei de perceber Uma cocóis Pode se dizer Que eu só tô feliz quando esmago Quando esmago Sou de outra pessoa Eu tenho a parte É que o Izaguir Seu isso eu dou uma presa pra parte Vida ou não pare Fica à vontade Vai pedir tempo ali Vida e desmaque Mas uma amistosa acontece então Qual será mesmo a minha pontuação? O maior zagueiro do mundo Seguindo meus passos Ficou sem movimentação Eu tô sem movimentação Nesse livrado esse carão Izaguir roubando todos os alofotes Me fala se eu perdi sua opinião Uma jogada Pensado faça essa sua obrigação E deixa que o Caiz é massa O zagueiro foi minha torre Izaguir cês tão de palhaçada Me deixou livre com a bolsa Pode tá de graça O Caiz é chata Chuta de bicicleta E ainda foi engolido pra caralho O outro não tem a sua boca fechada Como cê acha? Como cê acha que eu me sinto Estando na cara Pegando as sombras do Izaguir Com irem na caixa Cê quer a caça? V-Você não me caça Nesse seja pronto Pois próximo jogo Váimos do Izaguir a piada Não, 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 não Não me parecia Eu tô valendo tempo Vem, mexe, não Porque eu vejo pro Izaguir Eu sou pior que o lixo Agora é O que eu tô te rindo E também aquele demônio esquisito Não tô nem ainda Porque meu avonente já tá no meu time Izaguir você tá fudido Eu tenho um chute mais rápido Que esse mundo conhece Então imagina se eu pudesse controlar Não tem um fator impossível É uma tentativa horrível Mas tem futeiro Que eu ainda consegui lá Droga Droga Pra aquela vida de mega Eu prometo que eu nunca Mas é a vontade Não tem um fator impossível Que errei Repete se agora acertei Eu tô menino pra cá Eu tô menino pra cá Você quer roubar meu trono? Juro até me arrepiar Você late igual um cachorro Um recado pra vocês Quem achou que vai vencer? O recado é o Izaguir Tá na hora de escolher Eu tô comendo vocês Eu sou melhor Eu sou melhor Eu sou melhor Eu sou melhor Eu sou melhor